O combate é inevitável, quero saber contra quem Spot for an ambush Aqui que vai rolar a treta, ó, tem ali, ó Eita Eita, somos nós mesmos Estamos aqui com a Starion Aqui, ó Ih A Umbrauma Nossa, velho, eu vou ter que ganhar Na estrategia, mano Geral agachadinho Vambora que eles acham que nós é besta Vamos se separar A gente vai entrar um por um Na briga, mano, devagarzinho, sem pressa Temos um problema Gigante aqui, ó, um draconato Paladino absurdo Gigante, muito forte Olha se eles estão achando que eles são malandro Eu sou dez vezes mais malandro, filhão Let's go Quem tá aqui? O Gale tá aqui, mano O Gale, na verdade, a gente vai enfrentar ele com O Cloudrogon Ah, esse é o caminho que eles estão deixando aberto Eles moscaram e eles deixaram o lado aberto Quem que tá aqui? Aqui é o próprio Astarion Astarion vai enfrentar Astarion Aumbralma tá aqui, ó Na verdade, mano Se eu desse um jeito de pegar o próprio Porque o meu problema é o Paladino, né? O Paladino vai me machucar muito, velho Mas se eu pegar o Astarion E o Gale Rapidão E é isso que eu vou fazer Que da hora, velho Você é louco Esse desafio é muito legal, velho Mandar o Astarion pegar o Gale Não, Astarion contra Astarion, pô Isso é legal ver Astarion contra Astarion Astarion tem a própria briga dele com ele mesmo ali, pô O Gale tá com passos ainda? Não, né? Ai, tem mais um passo Pô, o Gale tem mais um passo nebuloso, mano Seria difícil essa luta Mas eu acabei de aprender com a própria... Char Você é burro! Porra, mano Quem que foi visto? Quem que entregou? Ah, Gale Você não pode ser tão burro, cara Espero que sua alma esteja em boas mãos Porra, velho É um mago burro, mano Pô, que bagulho inacreditável, velho Ai, como eu tô sendo visto, velho Ai, não Não Vai? Guardiãs Espirituais Tá sem ação, filha? Não, tá, é a vez do Gale Do gênio Oh, gênio Vou dar um estrondo aqui O Astarion já está invisível, diga-se de passagem Não faço ideia de onde o Astarion tá Foi o Quazit que entregou? Minha nossa, eu confundi Esse é o Astarion do mal Nossa Cancela a bola de fogo A gente vai derrubar o Gale muito rápido Meu Deus, velho O que é isso, cara? Quando as minhas armas é a que dá um dano extra Quando É a minha secundária Então vamos começar com o ataque da secundária Beleza E aí vamos pro ataque da primária Tá, eu não consigo dar uma disparada, né? Não consigo chegar perto deles aqui, será? Vai me faltar movimentos Não consigo, não consigo Chegar aqui, não consigo Bora Tá sem ação ainda É aquela sua primeira rodada, né? Preciso pegar um Brauma primeiro Boa Tiramos o silêncio dela Mentira Duelo forçado Não Nossa senhora Divine Smite Derrubei o Gale Beleza Ai, era isso que eu tava com medo Por isso que eu queria matar ela logo Nossa, ela puxou no escudo da fé ainda Tá Por que que ele não tá falando de eu tomar ataque de oportunidade? Vai Beleza Não, mas eu não escolho o que ela faz Ela aplicou medo Ok, não foi tão ruim Puto, o duelo forçado me fudeu, hein? Calma Tá com defesa elevadíssima, mano Ai, cadê o arremessar? Ai Ah, sério que deu zero? Ah, mano Não escudo da fé em você mesmo Boa, vamos lá Boa 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 Ai Tirou no joelhinho Hum Ai Ele se afastou Errou Ai, eles ficam invisíveis, velho Isso é muito difícil, cara De lidar Falta mais um Calma Vamos lá Vamos tentar acabar com o Astarion falso Quanto que eu tô dando na mordida? De 4 a 16 Eu vou me curar? Hum, vamos saber se eu gosto Astarion Tá Foi ok Tentar finalizar essa luta agora Assassinar não dá, né? Não Devia ter agachado Era melhor, mas tudo bem Ha Foi, mais um Só a gente se posicionar agora O que que isso aqui faz? Passo sem rasgo Cria um véu de sombras de silêncio Que dá um bando de mais 10 Em teste de furtividade pra você E todos os companheiros próximos Não, na verdade eu prefiro ainda Eu prefiro guardiões espirituais, mano Agora o que eu quero é que eles tentem me atacar, mano Porque é o claudrogo falso E é a um brauma falsa, pô Aqui, ele tá aqui Errou Boa Errou Vai tomar Tomou Bacilão Ela vai ficar invisível de novo Fuguei os parit... Não, ele não tem silêncio, né? Puta merda, tá Sua nem área, não é? Puta, sono é em área E é gigante, velho É sono que vai me fazer ganhar essa briga Vamos acelerar Peraí, eu preciso dar uma disparada Eu vou deixar alguém numa posição forte aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo puxar uma poçãozinha pra ele só Ele tá sem cura nenhuma, mano Preciso sempre lembrar de distribuir melhor as curas, tá ligado? Boa, velho Disparo cegante Eu teria que escolher o alvo Morte Puta, se ela tá pro lado daqui ela morre, mano Que merda Como que eu poderia chegar nele? Aqui ela salta? Aqui ela salta e não morre, né? Boa Ah, ele já tomou nesse turno Salve, meu querido Não É nóis, bebê Muito obrigado pelo carinho aí, meu mano Pedran, tamo junto, mano Cara, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço É, eu teria que escolher alguma magia Alguma coisa Mas, mano, eu não tenho magia Comando é Enfeitiçar pessoa Não, mano Vou ter que encerrar só Vambora Eu dei esse bagulho, mano Serve pra nada Eu confundi de novo os Claudrogo? Vocês parem Eu confundi os Claudrogo, pô Nossa, um Braum é muito forte, mano Que terror 23, mano Cadê o sono? Um abraço, filhão Vai dormir Ah, mano Não vai... Puta merda Peraí, deixa eu entender Põe em sono criaturas que somam até 24 pontos de vida Vai ser nevasca, mano Vai ser nevasca, vai ser nevasca em geral No meu time incluído Incluso Foda-se Ah, ele foi salvo, mano Não é possível um negócio desse Pô, não tá marcando se eu tenho vantagem ou não Olha que belezinha Eu não consigo dizer se eu posso ficar invisível Mas eu vou tentar Ai, mano Não tô acertando nada Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, cara Eu não faço ideia do que tá acontecendo, mano Nada funciona Esse foi Falta só um Brauma Caramba, chate A situação tá tensa aqui Cadê ela, cara? Ai Eu tô muito puto Porque eu não faço ideia de onde ela tá, mano Eu vou lá ajudar a Mium Brauma Meu Deus Mano, é impossível isso, cara Ela não aparece, chate Ela não aparece, chate Eu preciso buscar o Bunny Ela aparece, bate e some Eu não tenho o que fazer Agora eu tenho Agora ela tá presa Não tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acerta um golpe, velho. Por favor. Olha isso, mano. E a gente para por aqui. Eu preciso buscar o Buddy e eu estourei meu horário da live. Gente, um beijo para vocês. Estamos juntos. Obrigado, Asus. Obrigado, galerinha. É nóis. Um beijo. Fui. Cadê? Ai, meu Deus. Eu não estou conseguindo encerrar a live. Posso ir ser o time de ver. Essecrew. É beleza. Tcham!